O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ouvir novas testemunhas para o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer, o que pode atrasar o julgamento. O presidente Gilmar Mendes informou que a resolução do caso deve acontecer até o fim desse primeiro semestre. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse que é possível concluir o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer até o fim do primeiro semestre. Mesmo levando em conta os pedidos de vista que podem ser feitos por membros da corte, ainda assim ele vê chances de uma conclusão rápida no caso. O julgamento começou esta semana, mas foi adiado porque a maioria dos ministros aceitou o pedido feito pelos advogados da ex-presidente Dilma Rousseff, que requereram um prazo de mais de cinco dias para apresentar defesa. A estimativa é que o julgamento seja retomado na última semana de abril, levando em conta o calendário de viagens oficiais de Gilmar Mendes, além dos feriados do mês. Gilmar Mendes disse que o processo já passou pelas questões mais delicadas e que a corte vai andar bem no julgamento. Essas ação julga as contas da campanha da chapa Dilma Temer para as eleições de 2014. Na época, as contas foram aprovadas por unanimidade no TSE. Mas o processo foi reaberto porque o PSDB questionou a aprovação por entender que havia irregularidades nas prestações de contas apresentadas por Dilma, que teria recebido recursos do esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato. Segundo o entendimento do TSE, a prestação contábil da presidente e do vice-presidente deve ser julgada em conjunto. Fique agora com outras notícias regionais no plantão da redação. Está aberta a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2008 a 2016, que contempla 970 contribuintes pela jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté. O crédito bancário será realizado no dia 17 de abril. Em São José dos Campos, a creche de Santa Eviges vai atender mais de 350 crianças de 0 a 5 anos. As obras da nova creche da região sul atingiram 60% da conclusão. A previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano. Saiba como fica o tempo em algumas cidades. Fique agora com a segunda parte da entrevista de hoje. Sindicalismo com responsabilidade sem perder o foco na luta quando necessário. Está aqui o Elivelto Moraes, Vela, falando sobre assuntos sensíveis que interessam à classe trabalhadora. Inclusive, estávamos falando aí sobre reforma da Previdência e terceirização. Eu lembrei que o Fernando Henrique disse que quem se aposentava cedo era o vagabundo. O Temer está falando um papo furado aí, que o pessoal está muito revoltado com isso na área sindical, hein, Vela? E ele aposentou aos 55 anos e recebe 30 mil reais de aposentadoria. Que maravilha! É maravilha, né? Então, é outra medida que o governo tem proposto para fazer essa reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência vai fazer com que o trabalhador trabalhe até 65 anos de idade ou 49 anos de contribuição. É muito tempo. Um trabalhador hoje, numa indústria metalúrgica, com 50, 55 anos, ele já não tem mais as condições físicas para exercer a função. E na área rural? Pior ainda, de sol a sol, na chuva. O trabalhador rural vai também ser muito sacrificado. É um trabalho árduo. Vela, fala para mim um pouco sobre essa história de lay-off, férias coletivas. Aqui em Pinda eu não vejo muito isso, não. Aliás, eu não vejo. Mas, Taubaté, São José, toda hora tem isso. Por que que acontece? Teve, teve. Fizemos muitos acordos. Hoje o sindicato tem uma autonomia para dizer que nós garantimos muitos postos de trabalho em Pinda. fizemos acordos de lay-off na Gerdau, fizemos acordos de PPE na Confab. Era aquele período, no início de 2016, onde a economia, onde as demandas estavam para baixo. E o sindicato fez acordo, foi, conversou com o trabalhador, fez os devidos debates. Os trabalhadores ficaram com os contratos suspensos, foram fazer os cursos, voltaram para o mercado de trabalho, voltaram para a empresa depois de um certo período, onde a situação começou, de certa forma, a melhorar. Mas o sindicato de Pinda fez muito acordo. E a gente tem um histórico lá no sindicato que, graças aos acordos do sindicato, nós conseguimos manter quase 2 mil postos de trabalho. E eu creio que, se as pessoas saíssem naquele período, não retornaria mais às grandes empresas. Na Confab, na Novelles, na Encomisa teve acordo, teve várias situações que a gente pôde interferir para que, naquele momento, era necessário fazer esses acordos. E nós os fizemos. Com relação à luta do trabalhador e do metalúrgico, em particular, com relação à reforma da Previdência, com relação à reforma trabalhista e à terceirização, qual é a bandeira de luta no momento? O que vocês vão fazer para tentar reverter esse quadro? Sim. Na semana passada, fizemos assembleias, fomos nas portas das empresas, falamos com aproximadamente 4 mil trabalhadores. Fizemos uma junção aqui em Pinda, que é coisa rara, o sindicato dos metalúrgicos com o sindicato dos químicos, fizemos uma conversa aqui no Polo Industrial Santa Rita, na entrada da cidade, conversamos com todas as empresas e a gente está propondo, está propondo para o trabalhador para que participe ativamente da greve geral prevista no próximo dia 28 de abril. As centrais sindicais, movimentos sociais estão prevendo, estão se organizando para que ocorra uma greve geral no dia 28 de abril, uma greve nacional, para que, de certa forma, as mensagens cheguem lá no Congresso, cheguem, de certa forma, na mesa do presidente da República, nos congressistas, para que essas reformas, para que essas medidas desacelerem e, de certa forma, sumam, eles deixam passar e mantenham como está. Está aí. Se você não sabia, fica sabendo como é que está a luta do trabalhador com relação a toda essa política que está se desenvolvendo no país. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportaessetorial.com Acesse Compartilhe Visite também nossa página no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube Temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e aos sábados e domingos, às 11 da noite E lembre-se, a boa notícia é Quando Jesus voltar, todo o olho verá Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau Tchau